Galera, eu sou o professor Sandro Pedroso, professor de matemática e assinológica. Eu fiz outro vídeo comentando sobre o edital Polícia Militar de Minas Gerais, 1.643 vagas para soldado. Vou fazer um curso completo de estatística através do Google Meet, mais dois simulados e um grupo no WhatsApp para retirar as dúvidas. Se você não conseguir assistir ao vivo pelo Google Meet, você pode assistir depois das aulas gravadas. Esse valor será apenas por R$ 29,90. Vou deixar o link aqui na descrição para você entrar no grupo para obter mais informações. E vamos fazer por semana duas questões que já caíram em concurso da PM de Minas Gerais, tá bom? Então, bora lá responder a nossa questão. Questão número 2. O 150º Batalhão é responsável pela 300ª 1ª CIA, 300ª 2ª CIA, 300ª 3ª CIA e 300ª 4ª CIA PM. Neste batalhão, no ano de 2017, todas as CIAs PM obtiveram redução percentual nos crimes em relação ao ano de 2016. Com base nas informações contidas no gráfico abaixo, marque a alternativa correta, né? Está aqui o nosso gráfico, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele, tá bom? Então, a resposta A. A 300ª 1ª CIA PM obteve maior redução percentual que a 300ª CIA PM. B. A 300ª 3ª CIA PM conseguiu reduzir os crimes em 25%. C. A 300ª 3ª CIA PM obteve menor redução percentual que a 300ª CIA PM. D. A 300ª 2ª CIA PM conseguiu reduzir os crimes em 12%. Então, agora eu vou chamar só de 301, 302, 303, 304. Então, vamos responder aqui. Vamos ampliar para responder. Agora está aqui o nosso gráfico, tá? A gente tem que saber interpretar o gráfico. Aqui está dizendo dos crimes que ocorreram em 2016, né? E aqui, ó, esse daqui em 2017, tá? Esses crimes ocorreram aqui na CIA 301, beleza? Quer saber o valor da redução, tá? Na hora da prova, você pode ir aqui fazendo por eliminação. Beleza? Mas eu vou fazer o cálculo de porcentagem de todos, né? Para depois a gente resolver. Você aprender a fazer questões de porcentagem, tá? Juntamente com o gráfico, né? E nunca mais errar questões desse jeito, beleza? Então, vamos aqui, ó. Então, na CIA 301, 301, tá bom? É 102 é igual a 100%, né? 102 menos 99 dá 3. E 3, então, ó, é igual a X, né? Multiplicando cruzado aqui, ó, eu vou ter, né? Não vou fazer isso, só vou fazer o resultado, tá bom? Isso aqui vai dar aproximadamente 3%, tá? Então, essa redução do primeiro aqui é aproximadamente 3%, beleza? Então, aqui é na 302, tá? Na 302, ela passou de 100 para 95. Eu considerando 100 como 100%, se baixou para 95, então baixou quantos porcento? Aqui, ó, 5%. Não precisa fazer cálculo nenhum, tá bom? Agora, vamos ver aqui, ó, a CIA 303, tá? Vamos apagar para poder fazer esse cálculo aqui. Então, aqui 80 é igual a 100%, tá? Sempre vou colocar aqui, porcentagem, né? Tudo que é porcentagem, baixa porcentagem, razões uma embaixo da outra, né? E aqui o valor, tá? Que era de 80. Baixou para quanto, né? Baixou para 60. Então, a redução foi de quanto? Não está perguntando para quanto baixou, está perguntando qual foi a redução. Então, 80 menos 60 dá 20, né? É só descobrir, né? O 20 corresponde a quantos porcento. Então, aqui, ó, multiplico em cruz. O que eu vou ter aqui, ó? 80X é igual a 20 vezes 100. Só acrescentar, né? 2 zeros, ó. 1, 2. Então, X é igual a 2.000 dividido por 80, né? Cortei um zero. Isso aqui vai dar 25, né? Como a porcentagem, então a redução aqui, ó, foi de 25. Por cento, tá? Bom, como eu já li, né? As questões já estão maceteadas, né? Então, você não precisa fazer esse cálculo aqui, ó. Por quê, ó? Aqui fala que 301, né? Obteve redução percentual maior, né? Eu não precisei calcular porque aqui na B, ó. A 303, beleza? Conseguiu reduzir os crimes em 25%. Tá bom? Resposta B. Só estaATION выглядит aí. 844. 744. 225. 225. 215. 225. 229. 227. 237.